O projeto inicial era para serem só 3 filmes, a Warner cortou já no roteiro, sabe como é o Warner? Foram reduzidos para 2 filmes, a Warner cortou de novo e a gente só teve 1 filme da Liga da Justiça Agora o hype está lá nas autores com o Snyder Cut chegando no HBO Max E o povo quer saber, vai parar por aí mesmo? Não vai ter continuação? A pressão é grande galera, o próprio Zack Snyder respondeu essa pergunta Liga da Justiça 2, dá pra ser ou tá difícil? Ei Nerd Trunks, Peter aqui, quando a Marvel estreou, o primeiro filme dos Vingadores Aquilo era tipo consolidação de um trabalho anterior com os filmes solo do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro A DC sentiu que estava ficando um pouquinho para trás, encomendou uma resposta O Zack Snyder fez filme solo do Superman, filme do Batman da Mulher Maravilha e do Superman os 3 juntos E a consolidação disso seria o filme da Liga da Justiça, ok? O projeto não funcionou como deveria, muitos problemas aconteceram nos bastidores Assim, agora o ar na EDC tem a chance de recomeçar, de fazer melhor Sabe? De bater de frente com o UCM Para isso, o Liga da Justiça do Zack Snyder não pode ser só um relançamento Isso vocês tem que entender Ele tem que ser a ponta de lança, o reinício Será que o diretor topa isso? Já tem movimentação nesse sentido? É o que eu quero falar com vocês nesse vídeo Você não esquece aquele joinha de sempre, vocês sempre ajudam demais esse canal com um joinha, obrigado, vamos lá Liga da Justiça do Zack Snyder está movimentando dezenas de milhões de dólares dos cofres da Warner Os executivos que costumam ser pão duros, eles realmente são pão duros, eles estão abrindo a carteira e jogando dinheiro nesse projeto Galgador, Amber Heard e Ray Fisher foram chamados de volta para gravar cenas adicionais, olha isso Ben Affleck, que jurou que não voltaria a ser o Batman, entrou na parada também Henry Cavill, que a Warner colocou na geladeira, também está participando, olha isso, até o Jared Leto, que nunca fez parte do filme original foi convocado para repetir o papel de Coringa E tudo isso, toda essa movimentação colossal, vai ser para um filme só Tu acha mesmo? Filmou, lançou, acabou, é isso? É isso mesmo que vocês acham? De acordo com o próprio Zack Snyder, a nova versão vai ter duas horas e meia de cenas inéditas É praticamente outro filme, porra, na boa, duas horas e meia, aliás, praticamente não, é mais do que um outro filme ali, né É praticamente uma refilmagem, tem muito filme blockbuster que estreia por aí, que tipo, não tem essa duração toda Blockbuster, tá? No total, Liga da Justiça do Zack Snyder vai ter quatro horas de duração Vai ser exibido em episódios no HBO Max, então a gente vai ter duas horas e meia, inclusive, de cenas inéditas misturada com uma hora e meia de cenas do filme original Pra mim, isso já é outro filme, né, não tem nem o que falar, ponto Então eu volto a te perguntar, tudo isso é um caso isolado? A Liga da Justiça vai parar por aí? Nunca mais a gente vai ter outro filme do grupo, depois disso tudo, que eles estão botando dinheiro lá? Encostaram o Zack Snyder na parede e o diretor deu a resposta dele, ok? Eu vou logo adiantando, é uma resposta diplomática, tá? Nas palavras do próprio Snyder, abre aspas Não tenho expectativa de que haja mais filmes além disso Se isso acontecer, seria incrível, mas aquela ponte está longe Francamente, estou de boa, fecha aspas E o que eu entendo dessa afirmação dele? Eu entendo que ele quis dizer que não temos nada fechado, tá? Mas estou na área, é só chamar Vale lembrar que o Zack Snyder chegou a negar que existia um Snyder Cut, quem lembra? Ele falou, né, e ele estava certo, tá? Se ele abrisse o bico, a Warner cair em cima dele Essa parte está resolvida Se ele e o Warner tiverem um acordo agora, esse acordo não pode ser divulgado Porque se tiver filme 2, o que ele vai falar? Que tem? Ele falou que não tinha Snyder Cut quando perguntaram pra ele no início Tem cortes e eu, tem alguma coisa diferente do filme que foi pra lá? Não, não tem nada Isso aí era o meu filme Agora perguntaram pra ele, vai ter filme 2? Não, eu estou de boa, se tivesse seria ótimo Ou se espere para não ter erro É lógico que ele falaria isso Pra mim, na boa, parece óbvio que o Snyder, o Zack Snyder quer a Liga da Justiça 2 Está investindo pesado nisso Cara, o cara está botando a alma nesse projeto E o Warner está junto nessa Os caras estão soltando cheque atrás de cheque Ainda assim eles querem testar a reação da galera Antes de sair anunciando a continuação Eles querem ver, eles estão, eles não chegando, apertando interruptor pro, tá com tudo isso aqui Eles estão aos pouquinhos, né, gradativos, mostrando coisa por coisa Sai um, sai, tipo, anuncia um ator, depois anuncia outro, acabou de surgir o Jerry Leto A Warner está mordida de cobra Eles foram com muita sede ao pote na ideia de querer, inclusive um universo compartilhado nos cinemas E o resultado não foi aquilo que eles esperavam Então agora eles estão cautelosos Lógico Muita gente já esqueceu, galera, mas Liga da Justiça 2 Deveria ter estreado em 2019 E traria sim o Darkseid como vilão Quando a bilheteria de Batman vs Superman não foi aquilo tudo que a Warner estava sonhando Eles puxaram o freio de mão, porra Pô, caramba, pô, fizeram uma Fizemos o senhor no encontro, Batman vs Superman, não deu essa grana toda Agora a gente vai fazer o que com Liga da Justiça? Aí botaram o pé no freio O Zack Snyder recebeu a ordem de fazer um filme só Naquele esquema de Depois a gente conversa, né? Na volta a gente compra, né? Daqui a pouco eu vou dar uma passeadinha no shopping e depois eu volto pra comprar Foi o que o Zack Snyder respondeu E sabe porque eu acho que o Snyder está com tudo pronto já? O que eu acho? Porque ele também disse isso O diretor já soltou que o Snyder termina mesmo com a chegada do Darkseid na Terra Como era pra ser Antes de o Warner jogar um balde de água fria Isso vai acontecer agora e vai ficar no ar A galera vai querer saber Tipo, sei lá Então o Zack Snyder larga a bomba e sai correndo? É o que todo mundo vai se perguntar Pô, o Darkseid chega no final do filme, acabou o filme? Não vai ter continuação? Ah, pô, cara Isso está muito óbvio, né? Nada disso, né? O Zack Snyder sabe exatamente o que vem depois da chegada do vilão do Darkseid Nas palavras do diretor, abre aspas O que acontece quando o Darkseid chega à Terra? Então o que a verdade é que eu escrevi e tenho uma noção completa do que acontece quando o Darkseid... Sim, eu sei o que acontece, fecha aspas Você vê que ficou meio confuso, ele tentou falar, não quis falar, embromou O cara já tem tudo na cabeça Vai terminar o filme com um baita gostinho de quero mais, sabe? Pô, chegando o principal vilão, chegando o Thanos da DC lá e acaba o filme É pra isso que eles estão fazendo Liga da Justiça do Zack Snyder, é uma nova chance que a Warner tem Eles não vão querer desperdiçar isso, os executivos não estão economizando Existe inclusive uma chance de que o filme tenha sessões especiais no cinema em 2021 Inicialmente o projeto foi anunciado só como o tipo exclusivo do HBO Max Mas já estão rolando rumores de um lançamento em algumas salas IMAX lá fora, tá? Lógico, tipo, quem é que não iria ver um épico desse no telão? Pode ser no HBO Max, não tem problema E mesmo assim vai ter fila pra ver de novo no cinema Tu duvida disso? Tenho certeza Agora imagina se isso estresse só no serviço de streaming Imagina a quantidade de novos assinantes que a HBO vai conseguir Pô, cara, isso é um prato cheio também pra investir só pra streaming Mesmo que bota streaming em cinema Por isso que os caras estão botando cheque atrás de cheque Eles querem que venha em massa E estão competindo, né? Está chegando a Amazon Prime, tem Netflix, tem agora Disney Pô, vai ficar a HBO pra trás? A HBO chegando agora com toda a DC, ainda mais com Snyder Cut, com um filme novo Épico Pô, vai vir gente pra caramba Galera, ansiedade está alta pra caramba aqui Eu vou continuar acompanhando os baixos dessa produção Vou trazer as novidades pra vocês Mas pra isso tem que estar inscrito aqui Clique aqui agora com o sininho Se você não ativa o sininho, você não sabe a notícia que está saindo Você não sabe os porquês das coisas, os comos Pelo menos com a notícia chegando pra você na notificaçãozinha Você sabe que está chegando Obrigado de coração Tamo junto sempre Até a próxima Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau